O Senhor dos Senhores Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Com justiça Ele governe o vosso povo Com equidade Ele julgue os vossos pobres Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza